Fala, torcedor cientista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nagila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal pra gente falar de Santos Futebol Clube e neste vídeo aquela atualização da tabela, como que tá o Santos depois dessas partidas, principalmente depois do jogo do Bahia, a gente que tava secando o Bahia pra que pelo menos conseguisse um empate, pra que o Santos zerasse qualquer possibilidade de rebaixamento. Então vamos atualizar como está a tabela de classificação, os próximos jogos, enfim. E também sobre o mercado da bola, o que tá acontecendo com o Santos, quais as possibilidades esfriaram, quais as possibilidades estão avançando, enfim, pra você ficar bem informado, fica até o final. Ah, e também tem a coletiva do Carilli, onde ele falou sobre uma permanência ou não pra 2022, o que ele pensa que o Santos precisa, em questão de elenco, quantas contratações precisa pra próxima temporada. E ele também falou sobre essa nova geração de meninos da vila. E, obviamente, vamos comentar sobre Flamengo e Santos que se enfrentam nesta segunda-feira no Maracanã. Mas antes disso, eu quero dar aquela dica pra você ficar bem informado também de Santos Futebol Clube e tudo que tá acontecendo no mundo do futebol, baixando o melhor aplicativo, que é o OneFootball. Primeiro link aqui da descrição, seleciona o Santos. Olha a dica, você vai selecionar o Santos como seu time do coração. Se quiser também selecionar algum outro clube do Brasil pra você acompanhar, ou da Europa, fica à vontade. E dessa forma, você sempre vai ser notificado quando tiver alguma informação importante. Também tem o tempo real dos jogos, estatísticas, escalação confirmada, enfim. Aplicativo completo pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo do futebol. E pra quem gosta de acompanhar a Bundesliga, o campeonato alemão, tem transmissão ao vivo e 100% gratuita. Pra você ter acesso a tudo isso, é muito fácil. Só clicar no primeiro link da descrição e baixar. Pronto, não precisa pagar nada, só desfrutar e ficar bem informado. Bom, vamos começar falando sobre a tabela do Campeonato Brasileiro. Como vocês sabem, o Santos continua na 12ª colocação com 46 pontos e 36 jogos. Temos apenas mais duas rodadas pro Santos. Alguns clubes jogaram no domingo e acabaram aí só restando mais uma rodada. Mas o Santos ainda tem um jogo contra o Flamengo e depois contra o Cuiabá. Atlético Paranaense ainda joga, então o Atlético vai pegar o Palmeiras, provavelmente um Palmeiras desfalcado. Teremos São Paulo que pega o Juventude e é um jogo que interessa pro Santos também, porque São Paulo e Juventude continuam com chances de rebaixamento. O Bahia tem mais uma partida que é contra o Fortaleza. É o Bahia que acabou vencendo o Fluminense. E só pra gente relembrar aqui, se o Bahia tivesse empatado, o Santos zerava qualquer possibilidade de rebaixamento. E aí, como a gente comentou já o Juventude pega o São Paulo, tem o Cuiabá, tem Grêmio, tem Esporte e tem Chapecoense. O Grêmio que acabou empatando com o Corinthians. E só um milagre pra que o Grêmio consiga escapar. Mas o Grêmio não é mais problema nosso, porque o Grêmio não é capaz de chegar ao Santos. Então, de olho em Cuiabá, Juventude, Bahia, São Paulo, Atlético Paranaense. Todo mundo que tá ali atrás da gente. Mas, quero mostrar aqui pra vocês outra coisa, que é aquela tabelinha que a gente sempre comenta da UFMG, onde eles falam sobre a possibilidade de rebaixamento. E o Santos, de uma certa forma, teve essa possibilidade de rebaixamento um pouco aumentada. De 0,17, 0,10 que o Santos tinha nas últimas rodadas, o Santos acaba aumentando um pouco pra 0,31. Não é nenhum número alarmante, né? Mas, de uma certa forma, o Santos precisa pontuar contra o Flamengo pra zerar qualquer possibilidade de rebaixamento. Deixa eu colocar aqui na tela pra vocês. Olha, Chapecoense, que já tá rebaixada, Grêmio tem 97,5% de rebaixamento, Bahia 55%, Cuiabá 23%, Juventude 20%, São Paulo 2%, Atlético Paranaense 0,90% e o Santos 0,31%. O Santos teve, né, na última rodada, com a metade disso. Obviamente que falta o Santos jogar contra o Flamengo, mas esse é o número que a UFMG coloca aqui de chance de rebaixamento. Bem pouco, mas é sempre bom tentar se precaver de qualquer risco. Mas, agora, vamos falar sobre mercado da bola, né? Vamos começar aqui com um nome que foi bastante comentado, que é do William Bigode, atacante William Bigode. Ele que é um jogador que pode atuar um pouco mais centralizado ali no ataque ou caindo pelas pontas. E parece que esfriou a negociação. Muitas pessoas confiando, até mesmo no relacionamento do Edu Dracena e do Carilli, né? O Carilli que acabou trabalhando com o Bigode no Corinthians. Mas a questão salarial acabou pesando. E vocês sabem que o Santos tem um teto salarial. E esse teto salarial é bem menor do que o Bigode recebe no Palmeiras. Então, ele teria que abrir mão de dinheiro, obviamente, para conseguir se acertar com o Santos. E também precisaria de uma liberação do Palmeiras. O Palmeiras está liberando alguns jogadores. Acho que não seria esse o maior dos problemas. Acredito que é essa questão salarial que acabou pegando. E também, muito se fala, num possível interesse do Cruzeiro. E ele é um jogador bastante identificado com o Cruzeiro. Talvez, também, nessa reta final de carreira, ele queira priorizar uma volta ao Cruzeiro. Mas essa é a questão do Bigode. Aí temos um outro jogador, o Richard. De acordo com o portal Meu Peixão, eles afirmam que o Santos poderia até mesmo oferecer uma quantia em dinheiro para ficar com o jogador. Ou, caso o Corinthians não aceitasse ou o Santos não quisesse envolver dinheiro, o Richard poderia ser emprestado. Vale ressaltar que ele tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2022. Então, seria aquele contrato. Termina o contrato de empréstimo. Aí, se o Santos quiser, fica em definitivo com o jogador. Mas o Richard é um jogador que também está na mira do Santos. Ainda não tem informação se está evoluindo, se esfriou. Mas é um jogador que interessa, sim, ao Santos. Aí, um outro jogador, também do meio campo, é o Bruno Oliveira, um dos destaques do time do Vitória. O Vitória que acabou não tendo uma campanha boa na Série B, mas ele acabou se destacando. É um jogador de 23 anos. Ele está emprestado pela Caldense ao Vitória, mas o Vitória não vai permanecer com o atleta. E o Santos está interessado em Bruno Oliveira. E uma outra negociação que deu o que falar nesta semana foi de uma possibilidade de Felipe e Jonathan ir ao Corinthians e o Corinthians emprestar e dar mais uma quantia em dinheiro. Emprestar ao Luan e dar uma quantia em dinheiro pelo Felipe e Jonathan. Aparentemente, de acordo com a Demir Quintino, isso não empolgou a diretoria do Santos. Principalmente pela questão do Luan. O Luan, que é um jogador que tem um salário muito alto, não vive um bom momento no Corinthians. Até mesmo na saída dele do Grêmio, ele já não estava rendendo tão bem como ele rendeu quando ele foi campeão da Libertadores pelo Grêmio. Mas parece que foi uma negociação que não teve muito campo para crescer. Muita margem de crescimento, obviamente, envolvendo o Luan, que é um jogador que recebe muito e não vive um bom momento. E o Felipe e Jonathan sempre falam aqui para vocês. Acho que é um jogador que tem potencial para ser vendido para outros clubes, quem sabe da Europa, e o Santos conseguir fazer um pezinho de meia com o Felipe e Jonathan. E aí, um jogador que pode sair, temos uma lista de jogadores que estão emprestados, estão retornando. O Santos está buscando algumas alternativas. Mas um desses jogadores que estava no Sub-23 do Santos, que é uma categoria que a gente não sabe se vai continuar para o ano que vem, é o Bruno Marques. O Bruno Marques que não consegue se firmar no time principal. tem essa questão da categoria Sub-23, se vai continuar no ano que vem ou não. E os empresários do Bruno Marques estão viajando na Europa para tentar um clube. Qual que é a primeira ideia? Aqui é empréstimo com passe de compra fixado. A mesma coisa que o Santos fez com o defensor Alex. empresta o jogador, vai com o passe fixado, e se se destacar o Santos já garante uma graninha aí. Então, provavelmente o Bruno Marques não veste a camisa do Santos para a próxima temporada. E também temos outras situações de jogadores que estão voltando de empréstimo, mas aí eu vou deixar aqui nos cards, no final do vídeo, caso você queira saber mais detalhes, porque são bastante jogadores, aí vocês clicam no vídeo. Agora, quero deixar com vocês a entrevista coletiva do técnico Fábio Carilli, onde ele comentou sobre vários assuntos, mas eu recortei alguns trechos mais interessantes. Então, confere aí. Isso, é definir. Até ontem ainda muitas coisas estavam em aberto. É claro que a gente não está ainda totalmente livre da situação. Não estamos 100%. Sei que é muito difícil com 46 pontos acontecer isso, mas ainda não posso dizer que estamos totalmente livres. Então, a partir de agora, acredito que as coisas podem caminhar para um acerto ou para uma definição, porque eu mesmo não quis. Não podia ficar pensando em 2022 sem antes resolver. Não é questão contratual. Não é. É muito claro e muito aberto o meu acerto e o meu contrato aqui com o Santos. Então, é isso. Era definir mais. Agora está mais definido. Quem sabe, até o jogo do Flamengo, que eu sei que tem rodada domingo, já define de vez a questão da permanência e a gente buscar novos objetivos. Aí, sim, a gente começa a falar mais sobre 2022, se continua, se não continua. Mas eu mesmo estou evitando nesse momento. Lucas Rato. Algo que nos deixou muito gratificante foi para nós todos. essa questão de ver um grupo interessado, um grupo muito aberto a escutar, um grupo muito aberto a receber informações num momento muito delicado do clube. Então, é por isso de entrar ali no CT, treino 4 da tarde ou 8 horas da manhã, estar ali no CT e já começar a preparar vídeos com lances do adversário ou com lances do jogador, para ter conversas individuais e assim passando o dia e sair do CT 7, 8 horas da noite. Esse foi o trabalho. Sabia que ia ter que ser assim. Gosto disso. Mas o ponto alto do grupo, de uma forma geral, foi deles terem atentos a tudo, saber da real situação do clube e comprar ideia. Falando de garotos, eu gosto de trabalhar. Pouco se fala sobre isso, mas no meu grupo de 17 lá no Corinthians, eu tinha 14 jogadores da base. Eu gosto de estar perto. Se eu tiver uma continuidade aqui no Santos, com certeza eu vou estar mais perto da base, acompanhando e vendo treinos quando eu não estiver treinando, porque eu gosto dessa aproximação. É muito difícil, eu com pouco tempo de clube, e ter que jogar uma responsabilidade dessa na mão dos meninos, sem saber da personalidade deles. Uma equipe desse tamanho, numa situação dessa, nós sabemos que é difícil, há pressão de todos os lados. Alguns não se importam tanto, outros se importam bastante e acabam atrapalhando no dia a dia. Então a gente teve muito cuidado. Mas para falar da qualidade deles, são jogadores, até na questão do último jogo, que a gente foi para Porto Alegre com 45 pontos, o nosso time mais solto, os meninos mais confiantes, faz parte do processo, mas são jogadores qualificados e que a gente tem, que a nossa busca tem que ser com jogadores para potencializar esses meninos cada vez mais. Então são garotos aí de 16, 17, 18, 19 anos, que estão maturando ainda, e maturando já num grupo profissional, com profissionais excelentes, e o Tardelli foi fundamental nesse papel no dia a dia, um cara muito positivo com esses garotos, um cara que já tem nome, que já está partindo para um final de carreira, com uma história bonita dentro do futebol, foi muito importante. Então a busca hoje do clube, na minha opinião, são de profissionais que potencializam esses garotos. O que o São Paulo fez em 2017, onde vinha fazendo um campeonato muito ruim, e contratou o Hernani naquele momento, e um jogador potencializou o time, e o São Paulo foi, acho que até buscou classificação na Libertadores, ou ficou perto de classificar. Então é isso, estou falando só de um jogador. Eu penso de ser pontual, trazer as peças certas, para que esses jovens se desenvolvam mais ainda. A gente tem várias provas disso. E estou de acordo com a diretoria. Como vocês sabem, não tenho falado sobre isso, mas é o meu pensamento. Poucas peças que a gente tem muita qualidade aí, peças pontuais, três, quatro, peças que os jogadores que vêm, que vestem a camisa, e que fazem esses outros jogadores crescerem também no dia a dia. E bom, para a gente finalizar, vamos a Flamengo e Santos. Flamengo que deve ir com um time bem mistão, para enfrentar o time do Santos. Vários jogadores com desgaste muscular, alguns estão gripados, enfim. Então o Flamengo deve ir bastante desfalcado contra o Santos, nessa partida no Maracanã. E o Santos tem uma provável escalação. O Santos que tem a volta do Marinho, tem a volta do Batistão, que pelo menos vai ficar à disposição. Mas o provável time do Santos contará com João Paulo, Kaique, Luiz Felipe e Danilo Boza, Madson, Camacho, Zanocelo, Marcos Guilherme e Lucas Braga, Marinho e Marcos Leonardo. Vale ressaltar que o Felipe Jonathan está com dores no pubis, uma inflamação no pubis. O Pará está suspenso. Então só teremos aí dois laterais relacionados, Moraes e Madson. E mais uma vez, Lucas Braga jogando na ala esquerda. E o Ângelo e Pirani começam entre os reservas. Então é basicamente isso, esse resumão aí de tudo que aconteceu com o Santos na semana. Comenta aqui o que você achou do vídeo, ou alguma notícia que mais chamou a atenção. E não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e baixar o aplicativo da Umar Futebol, parceiros aqui do canal. Você baixando o aplicativo, você também me ajuda bastante, tá bom? Um grande abraço para vocês, uma boa semana e até o próximo vídeo.